Boa tarde a todos. Nós, então, daremos início a mais uma apresentação dentro do ciclo de conferências Saúde, Bem-Estar Social e Direitos Humanos, Desafios Contemporâneos na Perspectiva das Luzes, atividade da Cártedra Unesco FMG, DRI, Territorialidades e Humanidades, a Globalização das Luzes. O título da conferência de hoje é como um embaixador português, um geógrafo francês, um romancista inglês e um poeta imaginário transformaram a cartografia da África e abriram as portas ao imperialismo. A nossa conferencista é a professora Júnia Furtado, Júnia Ferreira Furtado, formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde se tornou professora titular de História Moderna. Atualmente, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG e professora visitante do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. Ela possui vários livros publicados, dentre eles Chica da Silva e o Contratador dos Diamantes, O Outro Lado do Mito, Oráculos da Geografia Iluminista, D. Luís da Cunha e Jean-Baptiste Bourguignon, D'Anvilha, na construção da cartografia do Brasil e o mapa que inventou o Brasil. É um prazer tê-la conosco, é importante que eu saliente que a professora Júnia Furtado é grande expoente da historiografia brasileira e, com certeza, é o maior nome que o Programa de Pós-Graduação em História tem em seus quadros. E, por isso mesmo, eu agradeço vivamente a Júnia pela sua participação. Então, eu passo a palavra para a Júnia. Muito obrigado, Júnia. Bom, eu que agradeço ao professor Luiz Carlos Vilalta, não só pelos elogios, espero fazer por merecer e pelo convite de apresentar esse trabalho. É um livro que eu estou escrevendo, se Deus quiser, até... Eu estou fazendo a última revisão do texto e, se Deus quiser, o plano inicial era o final desse ano, mas eu acho que vai ficar para lançar mesmo para o início do ano que vem. Eu já publiquei dois artigos sobre o tema, mas o trabalho é bem mais alentado. Então, eu hoje, na verdade, vou fazer um resumo da primeira parte do livro. E eu vou compartilhar a minha tela aqui, porque eu vou passar um PowerPoint para vocês acompanharem a minha fala. Então, como o Vilalta anunciou, quebra-cabeça africano, ou como um embaixador português, um geógrafo francês, um romancista inglês e um pirata imaginário, transformaram a cartografia da África e abriram as portas ao imperialismo. Então, eu vou dividir minha fala hoje em duas partes. Na primeira parte, eu vou identificar quem são esses personagens. E, na segunda parte da minha fala, eu vou trabalhar exatamente a relação dessa transformação cartográfica com a questão do imperialismo. Bom, então, logo de cara, eu começo apresentando o meu personagem principal dessa fala, que é o embaixador português, Dom Luiz da Cunha. Ele, para quem conhece um pouco a história de Portugal, ele é um embaixador icônico. Ele participou de todos os grandes tratados de negociação na primeira metade que Portugal participou, na primeira metade do século XVIII. Ele foi ou o negociador direto ou a eminência parda dos grandes tratados que negociaram as fronteiras do Brasil, na primeira metade do século XVIII. E, inclusive, do Tratado de Madri, ao qual ele não participa diretamente, mas ele morre poucos meses antes da assinatura do tratado, em 1749. Mas ele é o grande inspirador desse tratado. Mas eu vou trabalhar hoje com uma parte menos conhecida da atuação do Dom Luiz da Cunha, que é a interferência dele na cartografia da África. Bom, para começar a entender isso, a gente tem que trabalhar primeiro, começar destacando a importância que os mapas passaram a ter no início do século XVIII, com o avanço do que a gente chama de iluminismo, como uma forma, como uma estratégia para garantir o poder e para a expansão dos poderes das monarquias absolutistas europeias, né? Inclusive, na sua definição dos territórios de além mar. Bom, havia vários espaços e vários personagens, várias figuras que fazem mapas no século XVIII. Eu destacaria, de um lado, as academias, no caso da França, as academias de belas artes e as academias de ciências, no caso de Portugal, as academias de história de 1720, criada por Dom João V em 1720, que vão se dedicar à arte da cartografia para conhecer melhor e representar melhor os espaços de atuação dessas monarquias. E, de outro lado, a gente tem os engenheiros militares, né? Que, no caso de Portugal, vai haver uma profissionalização do ensino da engenharia militar no início do século XVIII, com a criação das aulas de engenharia militar, levadas à frente pelo engenheiro Mor do Reino, que era, na ocasião, o Manuel Azevedo Fortes. Então, a gente tem, na verdade, dois grandes polos de produção de mapas no século XVIII. De um lado, as academias, né? E, de outro lado, esses engenheiros militares que estão atuando aí nos territórios e produzindo mapas a partir, e aí chama atenção aí dessas imagens, através dessa geometrização e dessa matematização do território, né? Que é uma característica importante aí da produção de mapas nesse período iluminista, né? Que faz parte dessa racionalização da atividade cartográfica. Bom, para a gente poder entender o que vai para frente, é preciso também destacar que a arte da geografia, né? A arte da cartografia é um mundo que reúne um grupo significativo. Nenhum mapa é produto de um homem só, mas reúne vários artífices, artesãs, profissionais liberais, né? Que são trabalho em conjunto, mas de uma forma hierarquizada, né? Então, a gente tem o indivíduo que concebe o mapa, que a gente hoje chama de cartógrafo, né? Na época a palavra não existia, eram, como eu disse, ou os geógrafos ou os engenheiros militares. E, no caso dos mapas impressos, a gente tem toda uma equipe, aí eu pus aí esse mapa da América do Sul para vocês verem, tem o artista que faz os desenhos, há pessoas especializadas na colocação apenas das letras, né? Há os gravadores, isso é uma chapa de cobre, né? Que nessa época aí é o principal instrumento onde se gravava os mapas para depois poder reproduzir em larga escala, né? A gente tem, finalmente, os impressores, né? E os comerciantes livreiros, né? Aqueles que vão vender os mapas. E no topo dessa hierarquia, isso é uma organização que vem do período renascentista, né? Então, os geógrafos, que são, enquanto os outros estão no universo dos artífices mecânicos, os geógrafos, né? Como mostra aí, inclusive, a iconografia, né? Que está em volta aí do ônibus, né? Os livros, a terra, o próprio vestimenta, né? Ele, muito diferente, vou voltar aqui, né? Do tipógrafo que aparece aí, mal vestido, em pleno exercício da atividade, ele está aqui numa posição, assim, reflexiva, mostrando exatamente que é uma ciência especulativa, né? Que é uma arte liberal e eles compilam conhecimento que vem de diversas origens, inclusive produzido pelos engenheiros militares no campo, né? Bom, uma grande novidade no início do século XVIII é exatamente as academias de ciências, e no caso da França, que vai nos interessar aqui, porque Dom Luís da Cunha, esqueci de falar, nesse momento, é embaixador em Paris, tá? Nós estamos na década de 1720, ele já tinha passado pela Inglaterra, ele já tinha passado por Utrecht, onde ele se envolveu no tratado de Utrecht, que, entre outras coisas importantes, negociou as fronteiras do Brasil, tanto na Amazônia, quanto a questão da colônia do Sacramento no Sul, né? Então, ele era um indivíduo já muito interessado em mapas, tá? Percebendo a importância dessa cartografia para as negociações de território, né? Para poder definir com mais clareza onde as linhas de limites passariam, e a gente tem, de um lado, as academias científicas, né? Que são criadas, começam a ser criadas na Europa a partir do final do século XVII, né? E, no caso da França, né? Que é um dos grandes expoentes da produção do conhecimento iluminista nesse momento, a Academia de Ciências, ela começa a advogar cada vez mais a questão de uma cartografia onde ela seja reflexo direto das medidas tomadas no terreno, né? Então, os acadêmicos, né? Da Academia de Ciências, eles têm a pretensão de conhecer e dominar o mundo através desse detalhamento, desse conhecimento direto do território. Isso é uma pretensão enorme, né? Mas a Academia de Paris, exatamente, hercúlea para esse momento, o mundo é muito grande para que ele pudesse ser cartografado dessa forma, com tal nível de detalhamento. Basta ver, né? Que os dois padres matemáticos que Dom João V manda para o Brasil em 1720, para fazer o Atlas da América Latina, não consegue fazer mais do que 30 mapas, cerca de 30 mapas, de espaços muito reduzidos, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro e o sul do Brasil, né? E, na França, o grande ícone desse movimento são a família Cassini, né? Que vai fazer, pretende fazer o mapa mais exato da França, e só para você imaginar, foram três gerações da família, né? Três Cassini, para conseguir, só na segunda metade do século XVIII, fazer o que foi considerado o mapa mais perfeito da França, produzido até então, baseado nesse método de trigonometria, né? De realmente medir o território, né? É uma ideia de reduzir o mundo, de aprender o mundo pela geografia e pela matemática, né? E no início do século XVIII, a grande discussão que a Academia da França está fazendo é exatamente qual que é o formato da Terra, se ela era uma esfera perfeita ou se ela era uma esfera achatada, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Bom, então, é nesse contexto, então, que o Dom Luís da Cunha vai pensar, né? Esse projeto de travessia, né? Um projeto de travessia entre as duas grandes polônias portuguesas na África Meridional, né? Na parte sul da África, que é de um lado Angola e Moçambique, né? Na costa oeste, ó, desculpem, Angola e Congo, na costa oeste, e do outro lado, Moçambique, na costa leste. Como vocês veem aí por esse desenho, essa ideia do Dom Luís, ela vai perseverar, né? Portugal vai tentar, durante muito tempo, a partir da segunda metade do século XVIII, realizar essa empreitada. Ela vai conseguir, de fato, só no início do século XIX, final do XVIII, com o Serpa Pinto, né? E um projeto muito difícil, mas bem ao estilo do Dom Luís da Cunha, que gostava de dizer que ele era um oráculo, um oráculo da geopolítica portuguesa. Ele tinha também defendido, nesse mesmo documento dessa travessia da África, a mudança da corte portuguesa por Brasil, né? E ele gostava de colocar essas ideias, né? Avançadas para a sua época, como pontos a serem buscados. Agora, como surge essa ideia em Dom Luís? Ele, isso começa, toda essa história começa em 1725, quando Portugal e a França estão prestes a romper as suas relações diplomáticas, chegam a romper de fato, vai ficar quase 10 anos de rompimento diplomático, e nesse momento, então, o Dom Luís, que vinha ao contrário, costurando um tratado econômico com a França para substituir o tratado de Métlin com a Inglaterra, ele achava que ele poderia reverter essa situação, né? E ele, então, resolve criar uma desculpa para não sair da França, não abandonar seu posto em Paris, para ver se tudo se resolvia e ele não tinha que deixar Paris. E ele alega que ele estava muito doente, que ele estava quase cego, e que, então, ele recebia as ordens para ir embora de Paris e ele ia enrolando e permanecendo lá. E, depois, mais tarde, ele vai escrever para o rei de Portugal para contar esses dias. E ele diz o seguinte, que ele estava quase cego, muito doente, e que, então, à noite, ele punha os seus empregados, os empregados da Embaixada Portuguesa, para contar, ler para ele em voz alta. E, como a inteligência dos empregados não era muito grande, ele resolveu escolher, entre os livros que ele tinha na sua biblioteca, as histórias de aventuras passadas na Ásia e na África. E ele, então, conta que, pela manhã, quando ele se levantava, ele pegava os mapas que ele tinha, lembra que ele tinha falado que ele estava cego, praticamente cego, né? Mas ele, então, de manhã, já não cego, comparava a geografia que era descrita nesses livros com os lugares, para ver se ele conseguia identificar nos mapas os lugares que essas aventuras estavam sendo passadas. E ele diz, então, que nessa tarefa, em um dado momento, ele teve essa epifania, né? Veio à mente essa ideia de que caberia, Portugal estava destinado a construir uma grande colônia, né? Que ligasse a parte leste com a parte oeste, né? E ele, então, confessa nesse texto que ele envia a Dom João V, defendendo esse projeto, que, ao passar dos alguns dias, ele encontrou essa ideia que ele achava que ele tinha pensado pela primeira vez, num outro livro, né? E, nesse livro, defendia que o rei, cabia ao rei de Portugal promover essa empreitada. Então, a minha primeira questão é que livros seriam esses? Porque é muito estranho, quando você está defendendo um projeto, principalmente no século XVIII, você não citar os textos que você se apoiou para defender a sua ideia. Porque, ao contrário de hoje em dia, mais vale no século XVIII é a tradição do que a novidade, né? Então, me intrigou por que ele não cita e que livros que seriam esses. Então, eu, para chegar lá... Bom, Dom Luiz, então, resolve chamar um geógrafo jovem, um geógrafo francês, que ele tinha contratado no ano anterior, em 1724, para trabalhar para o rei de Portugal, para o Dom João V, que pretendia rivalizar com Luiz XIV, né? E ser um rei sol, um rei culto, um rei que tinha todos os signos do iluminismo, que tinha começado a compor uma enorme biblioteca, né? Onde ele pretendia agrupar todo o conhecimento humano. E, dentro da biblioteca, uma parte importante dessa coleção, que não era só constituída de livros, eram também constituídas de gravuras e de mapas. E o Dom Luiz da Cunha foi um grande comprador dessas coleções do Dom João V, que grande parte foram compradas na França. E, principalmente, a coleção de gravuras. Essa coleção de gravuras, Dom João V vai dar um pontapé muito grande nessa coleção, a partir de 1724, quando ele manda comprar todas as gravuras que já tivessem sido produzidas pela humanidade. E o objetivo dele era que ele queria fazer uma viagem à Europa, que acaba que não acontece, por conta da complexidade do cerimonial, e, se ele não podia ir ao mundo, o mundo que viesse até ele. E o Dom Luiz da Cunha é um dos grandes compradores dessa coleção, que vai ser comprada, principalmente, em Paris, na casa de uns gravuristas muito famosos, chamado Mariette. E essas gravuras, para serem enviadas para Portugal, tinham que ser encadernadas, organizadas por temas, etc. E o Danville, então, é contratado pelo Dom Luiz, um jovem... Aí ele já está mais velhinho, mas, nesse momento, ele é um jovem, tem pouco mais de 20 anos, para trabalhar para a coroa portuguesa. Até então, como eu disse, ele era um geógrafo pouquíssimo conhecido. O que ele tinha feito de mais importante era ter participado, em uma posição mais periférica, da turma de tutores, que ensinavam o futuro Luiz XV, que ainda era um menino, e ensinava e o preparava, enquanto a França era governada pelo regente, que era o tio dele, o duque de Orleans. E o papel do Danville nessa educação do futuro Luiz XV foi construir mapas de história antiga, porque o Delfim estava aprendendo as campanhas da Gália, as campanhas de César na Gália, e ele faz, então, o primeiro mapa dele conhecido, que é um mapa. E, exatamente, o Danville, durante um certo tempo, vai ser conhecido e vai se especializar exatamente nesse tipo de mapa, de mapas históricos, que a gente chama de mapas históricos. Então, nesse momento, e o Dom João V, mostrando exatamente como um grande mecenas iluminista, que está patrocinando todas as artes, entre elas a geografia, a cosmografia, a história. E essa contratação pelo Dom Luiz, em nome do Dom João V, permite ao Danville não só usufruir de um mercenato, de um grande rei, mas como também se aventurar. A arte da cartografia era muito cara, produzia um mapa, principalmente um mapa de grandes dimensões, eram anos, então o retorno financeiro era muito pequeno. Então, esses geógrafos, eles dependiam mesmo do mercenato régio ou de grandes homens. E Danville vai usufruir aí de dois grandes mercenatos no início da carreira dele. De um lado, o mercenato do Dom João V, e do outro lado, o mercenato do próprio Duque de Orleans, que ele vai começar a trabalhar para a casa do Duque de Orleans. Bom, antes de chegar nos nossos homens, eu vou fazer um breve intervalo aqui para explicar primeiro o título do livro, que é o Quebra-Cabeça. E essa metáfora do Quebra-Cabeça é porque exatamente um mapa no século XVIII, o que os geógrafos faziam, era compilar informações geográficas que chegavam em diversos suportes e em diversos documentos, não só mapas. E o interessante é que eles montam o mapa, então o mapa da América do Sul é um quebra-cabeça que o geógrafo está montando, porque ele recebe, inclusive, informações geográficas contraditórias, ele tem que optar qual informação ele vai descartar e qual informação ele vai incorporar no mapa, porém, diferente do nosso quebra-cabeça, as pedras não estão previamente cortadas. Esse é o grande papel do geógrafo, ele é o compilador dessas informações, aquele que vai escolher as informações que ele vai inserir no mapa, e ele depois tem que justificar a escolha dessas informações para a comunidade internacional de geógrafos. Então, para montar esse quebra-cabeça, e nesse caso aí eu estou mostrando, é um exemplo, é o mapa do Danville da América do Sul, de 1748, que está aqui atrás de mim, que é o tema do meu livro, o mapa que inventou o Brasil, ele usava desde mapas manuscritos recentes, como esse aí, que é produzido por um engenheiro militar português, que chega nas mãos dele pelo Dom Luís da Cunha, relatos de viagem, então, o que a gente chama de mapa mental, quando um texto produz uma representação geográfica, mapas mais antigos, então, no caso, por exemplo, do Brasil, para a região do Nordeste, que Portugal, nesse momento, não estava preocupado em cartografar, ele vai lançar a mão da cartografia holandesa do século anterior, mapas impressos mais recentes, esse caso aqui é um pirata inglês, o Anson, que vai fazer um mapa dessa região do Chile, e no caso, a gente tem também descrições geográficas para essa parte do sul do Brasil e também para a Amazonas, os missionários, principalmente os jesuítas, nesse caso aí, são as letras, as letras edifian e curiosas dos jesuítas, que divulgavam não só mapas, mas descrições geográficas dos locais onde os jesuítas atuavam. E, diferentemente da América, onde esse conhecimento é relativamente novo, esse conhecimento sobre a América é relativamente novo, a partir do século XVI, para regiões, por exemplo, da Ásia ou mesmo da África, eles tinham que trabalhar também com livros que vinham desde a antiguidade, alguns que representavam regiões mitológicas, como é, por exemplo, as minas de Ofir, ligadas à figura do rei Salomão, e mesmo à Bíblia. Então, o Danville tem que dominar um conhecimento muito amplo, esses documentos têm medidas de tamanho, de distância diferentes, é preciso uniformizar essas medidas. E, nesse momento, então, para fazer esse projeto, Dom Luiz chama, então, se junta com o Danville e Dom Luiz vai fazer o projeto, é um projeto muito pequeno, é uma carta, basicamente, que ele escreve para o Dom João V, defendendo essa ideia, que cabia ao Dom João V fazer essa travessia da África, promover essa travessia, e o Danville vai fazer os mapas, e, principalmente, como eu disse, é um quebra-cabeça, ele tem que explicar o que ele representou nesse mapa, por que ele representou, de onde ele tirou essa conformação geográfica, e isso era feito pelos geógrafos nas chamadas memórias geográficas, onde eles vão explicar e justificar as peças que eles montaram nesse quebra-cabeça. Bom, esses mapas foram para Portugal, junto com a memória de Dom Luiz, só que esses mapas se perderam, mas um historiador português encontrou na Biblioteca Nacional da França quatro mapas manuscritos, que ele acha, achava, e eu confirmei, que se tratava dos mapas que deram origem ao mapa, um mapa único, que foi produzido por o Danville e enviado para Portugal, para Dom João V, para convencer Dom João V dessa viabilidade desse projeto. Como que eu pude verificar que realmente esses mapas faziam parte desse conjunto, apesar de eles terem escalas diferentes, eu tentei aqui juntar, mas as escalas dos mapas dificultam um pouco, os dois mapas da direita estão em uma escala e os dois mapas da esquerda estão em outra, mas o que acontece é que, quando você coteja a memória que o Danville escreveu e que está hoje na Sociedade Geográfica de Lisboa, você percebe que a memória está exatamente descrevendo esses mapas, começando aqui pelo norte da costa oeste, descendo, vai descrevendo todos esses elementos geográficos e depois subindo pela costa leste. Mas o mais importante aqui é que esses mapas mostram aquilo que Dom Luiz tenta convencer, Dom João V, que os portugueses já tinham avançado muito no território africano, do sul da África, a partir de Angola, Congo e Moçambique, desculpe, Angola, Congo e Benguela de um lado e Moçambique de outro, e que então é o que está aí nessa setinha vermelha, que faltaria aí muito pouco, o Danville calcula em 100 léguas apenas para fazer essa ligação. E essa ligação seria feita através dos rios, dos rios que conectavam a costa leste e a costa oeste. Bom, então voltemos lá ao nosso tema dos livros. Como, então, identificar que livros que Dom Luiz encontrou a ideia e estava lendo, que os criados estavam lendo, que despertou nele essa ideia e também que livros que depois ele encontrou a ideia escrita. Então, indo para a memória do Danville, eu tive que fazer um verdadeiro trabalho de detetive, porque na memória o Danville cita pouquíssimos autores, pouquíssimos, não mais que dois, mas a gente percebe que ele está se apropriando de informações que vêm de uma literatura que é basicamente uma literatura portuguesa. Então, eu coloquei aqui os principais exemplares que eu consegui identificar, que vêm, são textos, são fontes portuguesas todas, que vêm da biblioteca de Dom Luiz, Dom Luiz disponibiliza os livros da biblioteca para instrumentalizar essa construção geográfica dessa região para convencer Dom João V da viabilidade do projeto. Então, a gente tem missionários, principalmente jesuítas e dominicanos, a gente tem militares, a gente tem cronistas do reino, e a única exceção que não é portuguesa, de origem portuguesa, é o primeiro que está aqui, então eu vou começar aqui pelo alto, da esquerda para a direita, o livro do Dapper, a descrição da África, ele é um holandês que vai utilizar grande parte da documentação reunida pela Companhia das Índias holandesas, que nesse momento tem aí um enclave perto do Cabo da Boa Esperança. À direita, a gente tem a história da Etiópia, do padre João dos Santos, um missionário que vai para essa região da Etiópia. A gente tem a relação da viagem à Índia, do Manuel Godinho, porque a carreira da Índia, as naus que vão para a Índia é que fazem ali também a travessia da África. A gente tem o Oriente Conquistado, do Francisco de Souza, que é um jesuíta. A gente tem a Crônica de Dom Sebastião, que é uma dessas crônicas do reino, mas que só foi publicada no século XVIII. A gente tem o clássico, as décadas da Ásia, que é a década 15 da Ásia do Antônio Bocaro. A gente tem a Ásia do João de Barros, o João de Barros é um dos cronistas do reino português. E a gente tem um tratado dos rios de Cuama, que eu pus aqui uma versão impressa em inglês, porque exatamente esse texto só foi publicado agora no século XX, e ele permaneceu manuscrito, mas a gente vai ver que provavelmente existia um manuscrito do livro na Biblioteca do Dom Luiz da Cunha. Era muito comum esse comércio de manuscritos, e os rios de Cuama eram exatamente o rio principal ali da região de Moçambique, que é o Zambese, que nós vamos ver que vai ocupar um papel importante nesse processo. Pois bem, dos livros que tratam, que fazem alguma referência a esse projeto de travessia, são esses que eu marquei em vermelho, o Dapper, o Manuel Godinho, o Oriente Conquistado e o Tratado dos Rios de Cuama, mas, cotejando esses livros, é possível chegar à conclusão com o que o Dom Luiz escreve, porque ele dá essa, ele fala que o tratado que ele, não o que o inspirou, são dois livros diferentes, um, o de aventura, que estava distraindo a mente dele, e era de fácil leitura para os seus criados, e outro, onde ele encontrou a ideia escrita, e onde ele encontrou a ideia escrita, ele informa que, neste livro, o autor já defendia que cabia ao rei de Portugal fazer esse projeto, e o único autor desses que faz um texto dessa forma é o Oriente Conquistado, do Francisco de Souza, que é, então, conseguir identificar o livro que o Dom Luiz encontrou a ideia já escrita. Inclusive, há um desses livros aqui, que eu não vou lembrar qual que é de cabeça, que, ao contrário, condena a ideia, fala que era impossível, que ela era muito arriscada e que não tinha jeito. Mas qual saber o livro que inspirou a ideia dele? Aí, outro desafio, porque, ao trabalhar com todos esses livros, nenhum desses livros parecia se encaixar, principalmente porque ele fala que é um livro. Então, o que seria? Bom, quando eu comecei a trabalhar com essa memória e tentar identificar todos os livros que o Danville leu ou teve acesso para fazer essa descrição geográfica, eu encontrei essa passagem aqui que me intrigou. É uma passagem sobre uma região específica da costa leste da África, chamada região de Natal, em que o Danville escreve assim, olha, eu acabo de ler uma pequena descrição que foi feita por um inglês, que eu achei notável, que nas montanhas do interior desse país se forma um rio, o qual se lança no mar a 30 graus de latitude. O autor não o nomeia de outra forma do que rio de Natal. Então, bem típico, ele não cita que autor que seria esse, muito estranho, que, como eu disse, se for um autor que tem um grau de tradição, de conhecimento, só reforçaria o argumento dele, ele apenas diz que ele achou notável, que é uma pequena descrição e que foi feita por um inglês. Só para vocês terem uma ideia, a região do Natal é essa região aí, logo depois de cruzar o Cabo da Boa Esperança. E isso aqui é um mapa do Danville, manuscrito individualizando os locais nessa região. E, agora aí faltou, eu tinha posto uma, sumiu uma imagem aqui, mas eu vou voltar a essa porque eu tinha feito aqui um slide que acho que não salvou, com essa imagem aqui aumentada, mas vocês podem ver aqui que isso aqui é exatamente o paralelo 30, onde está aqui o Rio de Natal. então ele concorda com essa informação que ele encontrou nesse manuscrito de que o Rio de Natal estaria a 30 graus de latitude e ele representa o Rio exatamente nessa posição. quem seria então esse inglês? Eu comecei então uma pesquisa para tentar ver que navegantes ingleses, que textos ingleses poderiam ter sido a fonte de informação do Danville. e acabei chegando num livro chamado As Aventuras de Robert Dury, passadas em Madagascar. E quem seria esse Robert Dury? Ele era um marinheiro inglês que chegou em Londres em 1717, afirmando que ele havia passado 15 anos cativo em Madagascar, depois do navio que ele embarcado, que era um navio das Índias inglesas, naufragaram na costa de Madagascar. E ele então publicou um relato depois, ele publicou esse relato em 1729, esse livro é de 1729, já já eu vou chegar nessa inconsistência, porque, vamos lembrar, esse livro é de 1729 e o Danville está escrevendo junto com o Dom Luiz em 1725. Me aguardo. Bom, esse relato dele gerou muito debate na historiografia já no início do século XIX, porque acreditava-se que não só que o relato era falso, que era um romance, como esse Dury nunca teria existido, o que depois, já há poucos anos, se chegou, encontrou-se documentação de que, na verdade, ele existia e que o relato, na verdade, era verdadeiro. Bom, esse livro está dividido em três partes, 440 páginas, quer dizer, a maior parte do livro é sobre a ilha de Madagascar, um relato, não tanto o relato do cativeiro, mas um relato, digamos assim, científico, etnográfico, etnológico, geográfico da ilha de Madagascar. Bom, depois de chegar em Londres em 1717, ele é contratado para fazer, exatamente porque ele tem um conhecimento geográfico, para fazer uma segunda viagem a Madagascar, onde ele vai, embarca em Londres em janeiro de 1718, numa segunda viagem a Madagascar. Então, ele faz um pequeno diário de viagem, dessa segunda viagem, que ocupa dez páginas do livro, e as últimas cinco páginas do livro são, é um vocabulário da língua local. Então, como eu falei, ele era um náufrago, né, que tinha parado em Madagascar. Bom, aqui a informação que ele dá sobre Madagascar, sobre a região de Natal, está aqui o que eu queria mostrar, está exatamente ali a 30 graus, ficou fora do lugar. Bom, vou parar aqui. Bom, um dos problemas para fazer essa atribuição de que o Drury seria a fonte que o Danville usou, é o fato de, como eu disse, o livro ser de 1729 e os mapas do Danville ser de 1725. Acontece que no próprio livro o Drury fala que ele fez outros manuscritos, que ele tinha esses, que esse livro era a publicação de manuscritos dele, né, era importantíssimo para esses cartógrafos, para exatamente renovar a cartografia, ter acesso a esses relatos de viagem, como eu mostrei lá no mapa da América do Sul, relatos atuais de viagem, desvendando essa geografia. Então, não é nada improvável que o Danville tenha tido acesso, e lembra que ele fala que era uma pequena descrição, então, nada improvável que ele tivesse acesso a informações, a algum manuscrito do Drury sobre essa descrição, sobre a descrição da terra do Natal, que a gente vê que é a mesma descrição, que ele representa geograficamente, então não tem dúvidas que ele se apoiou no Drury, mas não é o Drury um dos nossos grandes personagens, né, nós já desvendamos dois, o nosso embaixador português e o nosso geógrafo francês, nós estamos caminhando agora, né, para o nosso romancista inglês, não é o Drury, calma, mas o Drury me forneceu uma pista importante, né, o Danville pode ter tido acesso ao manuscrito dele, seja comprado pelo Dom Luiz, porque esses marinheiros, eles vendiam esses relatos de viagem, tá, e o Dom Luiz era um colecionador desses relatos para exatamente municiar os projetos geográficos dele, e também a Casa de Orleans, para a qual o Danville trabalhava, também comprava muito esses relatos para poder atualizar a geografia, os mapas dos geógrafos ligados à Casa. Mas, o Drury nos dá uma outra pista, ele também conta que todas as semanas ele ia numa velha cafeteria inglesa, né, uma cafeteria do Tom, localizada em Bershing Lane, em Londres, onde ele contava as aventuras dele. E isso era muito típico. E um dos ouvintes assidos dessa história contada oralmente era ninguém mais, ninguém menos que Daniel Defoy. Chegamos, então, ao nosso romancista inglês. Daniel Defoy é um dos inauguradores de um gênero literário que é o chamado romance de aventura, que mistura realidade e ficção, baseado nessas viagens, nessas grandes viagens atlânticas, náuticas, para o Oriente, que estavam sendo feitas no século XVIII, em que o Defoy, como todo mundo sabe, ele usava esse tipo de maneira para construir os seus romances. Ele escutava essas aventuras desses marinheiros que chegavam em Londres e, assim, ele compôs o romance dele mais conhecido, publicado em 1719, o Robson Cruzoé, que foi baseado nas histórias de um marinheiro, de um pirata escocês, chamado Alexandre Selkirk, que naufragou num dos navios da expedição de um pirata inglês chamado William Dampierre e ficou náufrago na ilha de João Fernandes, na costa do Chile, até ser resgatado, e o Robson Cruzoé é baseado nas histórias que o Selkirk contava, inclusive, nos cafés londrinhos. E, no ano seguinte, em 1729, o Deffo escreve um livro chamado A Vida e as Aventuras do famoso pirata Capitão Singleton, um ano só depois, 1720, aproveitando exatamente a onda do sucesso do Robson Cruzoé, mas é um romance que ficou praticamente muito menos conhecido, se universalizou como no caso do Robson Cruzoé. Bom, o que é esse romance? O romance conta, a maior parte do romance, a primeira parte do romance é passada na ilha de Madagascar, baseada exatamente nas aventuras do Duhi, nas descrições do Duhi, você pode cotejar, é um romance, não é exatamente As Aventuras do Duhi, mas baseado, ele se baseou nas descrições, no que o Duhi conta, e esse capitão Singleton seria um grumete, um rapazinho inglês, que embarcou num navio português na carreira da Índia, e quando esse navio estava passando pela ilha de Madagascar, eles fizeram um motim, e o capitão do navio desembarcou os amotinados em Madagascar, entre eles esse jovem rapaz, que apesar de ser, os outros são todos portugueses, são marinheiros portugueses, então apesar de jovem e inglês, no livro, ele toma a dianteira do grupo e ele propõe ao grupo atravessar de barco o estreito de Madagascar até a África, para dessa forma voltar à Europa, e a gente tem uma coincidência muito grande se você pega o livro do Duhi, depois você pega o livro do Robson Cruzoé, desculpem, do Daniel Defoy, o Capitão Singleton, e se você pega os mapas do Danville, você vai ver que é essa geografia, Danville muda completamente a representação geográfica de Madagascar graças a esses informes, a esse livro, e ele desembarca, então, esses portugueses, mais o rapaz inglês, desembarcam na costa da África e ele propõe, então, atravessar a África para voltar, porque ali é onde eles desembarcaram, dificilmente eles seriam resgatados por navio europeu, e ele propõe, então, que era necessário chegar a alguma colônia portuguesa ou na região de Angola, ou lá, mais no alto, na região ali da Guiné, e eles fazem os cálculos e chegam à conclusão que era necessário, ele deveria, então, escolher a Angola, e eles começam a viagem exatamente para o norte e chegam, descrevem, uma das primeiras descrições desse lago aí, que a gente vai ver que vai aparecer na cartografia do Danville, que é uma das grandes novidades que ele introduz na cartografia, que é esse mapa aí, esse lago chamado Maraví. Pois bem, mas e o que isso tem a ver com o pirata? Lembra que o livro chamava A Vida e as Aventuras e Piratarias do famoso Capitã Singleton, porque exatamente depois de atravessar a África e retornar à Europa, esse jovem rapaz se transforma num pirata. Então, está aí o nosso pirata imaginário. O cotejamento dessa história com a geografia e com a ideia da travessia da África me permitiu concluir que o que Dom Luiz estava pondo os seus criados para ler não tinha nada de grandes livros da tradição historiográfica portuguesa, mas sim era um livro de aventura, um pirata imaginário que lhe deu a epifania e, como eu disse, o livro tem uma geografia muito concreta, muito real, e permitia mesmo que ele de manhã ficasse comparando os mapas que ele tinha com a geografia descrita no romance. Então, a epifania do Dom Luiz da Cunha era um romance de aventuras e um pirata imaginário e ele não podia escrever isso para o Dom João V porque ele não ia ser levado a sério. Bom, então nós já sabemos aqui os nossos quatro personagens. Vamos agora então para a segunda parte que é exatamente a transformação geográfica que o Danville vai empreender e que vai permitir que ele, como eu disse lá, abra as portas para o imperialismo. Para a gente entender essa transformação, eu vou voltar um pouquinho no tempo, bem pouco, vou pegar aí o finalzinho do século XVII, 1689, esse é um mapa de um geógrafo italiano muito conhecido, Coroneli, para a gente entender qual que era a tradição de representação geográfica da África que o Danville vai transformar. Então a gente vê a África é, no final do século XVII, um amontoado, não tem nada em branco, a única coisa que está em branco aí, que é um dos grandes enigmas geográficos desse momento que os europeus estão tentando desvendar é o nascimento do Nilo e dos grandes rios da África que nasceriam exatamente no centro da África para não resolver esse problema, para não enfrentar esse problema, o Coroneli põe aí um texto escrito, não representa nada e segundo a antiguidade que vem dos árabes, existiria um grande lago no interior da África de onde, mais ou menos nessa posição aí onde está a cartela, onde então os grandes rios da África desaguariam, começariam, se iniciariam. Tanto o Nilo correndo para o norte, quanto o Zambese correndo para Moçambique e quanto o Kunene e o Kuama correndo ali para a costa oeste, para a região de Angola, Congo e Benguela. Bom, essa geografia aí é uma somatória de informações que vêm da antiguidade, principalmente dos árabes, das descobertas portuguesas, mas principalmente do litoral, os portugueses, com raras exceções aí de alguns missionários para a região da Etiópia, não penetraram no território africano. Então, o que não era informado por esses missionários e pelas descobertas e pelas novas viagens das companhias de comércio europeias, eles preenchiam com as informações que vinham da antiguidade. Vamos pegar o sul da África, a África Meridional, que é exatamente onde Dom Luís está propondo esse projeto de travessia. Conforme essa tradição que vem da antiguidade, essa região era chamada de Baixa Etiópia. Etiópia, do ponto de vista genérico, é país dos negros. E essa Baixa Etiópia estava dividida em um, dois, três, cinco grandes regiões. Vamos lembrar, não tem vazio. Então, a gente tem aqui no alto da costa oeste o complexo Congo-Angola-Benguela. Depois, a gente tem essa chamada Costa da Crafararia, que era a região onde eles consideram que tinham os selvagens mais selvagens, mais ignorantes da África. Aqui, a região chamada de Zanghebar, porque é uma região de influência muçulmana, que vem da influência dos árabes da Península Asiática. Essa região interior aqui, que é o chamado Império do Monomotapa, que os portugueses chegaram a penetrar nessa região, mas depois foram expulsos, que era muito conhecida porque era uma região de grande produtora de ouro e, finalmente, esse interior aqui mais desconhecido, que da mesma forma que o Coronel, o Samson, que é o autor desse mapa, trata de colocar uma cartela para fugir da tarefa de ter que representar e, principalmente, essa questão desse grande lago. Então, o que acontece aqui? Esse é o Delilly, que é outro grande geógrafo francês também ligado à Casa de Orleans. Esse é o mapa deles de 1722. Então, a gente vê que a África está toda dividida em regiões de acordo com o que eles entendem, que é a organização africana mesclada com as colônias que os europeus estão estabelecendo, principalmente no litoral. Não tem espaço vazio e, principalmente, o que o Delville depois vai defender? Um espaço muito pequeno entre a região que já está sendo colonizada pelos portugueses do lado oeste e do lado leste. Então, falta muito pouco de território desconhecido para fazer essa ligação. Para entender, então, essa geografia do Delville, que é muito pouco estudada e as poucas referências que tem sobre ela, trata essa geografia, esses mapas, como se eles tivessem sido feitos todos na mesma época. E, à medida que eu fui trabalhando com eles e fui investigando, eu pude perceber que não dá para trabalhar esses mapas como um conjunto coeso, que, na verdade, eles guardam diferenças entre si em quatro grandes grupos. Os mapas produzidos em 1725, os mapas produzidos em 1727, os mapas produzidos, que ele introduz pequenas modificações em relação aos de 1925, os de 1931 e 1932, onde ele vai inserir grandes modificações, e o de 1749, que é o primeiro grande mapa mural dele, junto com o mapa da América do Sul, que é esse que está com o frase de mim aqui, esse mapa é de 1749, e que vai definitivamente, vai ser entregue à Academia de Ciências. Esse mapa foi patrocinado pelo Dom João V. Nós vamos ver, então, que ele vai provocar uma enorme ruptura nessa cartografia que eu acabei de mostrar para vocês. E essa grande ruptura está aqui no mapa de 1749, e que foi sendo construída aos poucos, ao longo dessas décadas. Vamos entender que ruptura que é essa, para a gente entender o impacto dessa ruptura. Então, os mapas dessa primeira fase, que eu já mostrei para vocês, ele defende aí que esses rios, principalmente os Ambeze, que é esse que eu estou marcando aqui, essa seta em vermelha, porque, como eu disse, os mapas não se conectam, mas os Ambeze que está vindo aqui, os Ambeze, ele está vindo aqui, ele vem para cá e ele, então, se liga aqui e vai para a costa oeste, junto com o Kunene e com aqui o Kuama, que seriam esses rios que permitiriam essa travessia. Que faltaria, então, então, a gente vê que, apesar dos mapas estarem separados, seriam esses dois reinos, um reino no interior de Angola, que é o reino das terras do chamado Giaga Cassange, do lado oeste, e esse reino aqui, que é o reino da Butua, do lado oeste, do lado leste, que seriam, então, os que se conectariam um ao outro. E você vê que esse rio que está aqui, passando aqui, que é, se não me engano, é o Kuama, é o Kuama, ele está aqui também, mostrando exatamente que essas terras, que são essas terras do Giaga Cassange e da Butua, que faltam serem atravessadas pelos portugueses, e que isso representaria apenas cem léguas. É uma grande... Eu posso depois falar quem são esses reinos, mas, senão, não vai dar tempo. Bom, como eu disse, ele implode o lago, o tal do lago Zakafe, de onde nasceriam todos os rios da África, Nilo, inclusive, e transforma nessa lagoa aí, nessa lagoa Maraví, que é descrita não só pelo... Pelo do Ri e pelo Daniel Defoy, mas também pelos missionários dominicanos e jesuítas portugueses, que vão... E a gente vai ver que o Dom Pili vai ter acesso a esses relatos para ele descrever esse lago aí. Bom, o que acontece em 1727? O Danville tem dois grandes mapas em 1727. O primeiro deles é esse mapa, ele é um mapa pequenininho, que você veria... Foi encartado num livro, esse mapa da África. Ele foi produzido para ilustrar... Então, essa ideia mesmo do mapa ilustrar um relato geográfico. É um relato produzido pelo dominicano Jean-Baptiste Labat, sobre uma nova relação da África Ocidental, que reúne uma série de cronistas portugueses, principalmente missionários. Esse livro foi publicado com patrocínio do Dom Luís da Cunha, quer dizer, Dom João V, por trás, e ele representou uma mudança que Dom Luís propunha na estratégia de negociação diplomática de Portugal, que era, ao invés de esconder as informações geográficas, o chamado Política do Segredo, de, ao contrário, que revelar e disseminar essas informações geográficas na comunidade savã europeia, principalmente na França, a partir da França, cuja literatura e cuja cartografia era intensamente consumida na Europa, como também na América, e toda a elite que se pretendia iluminista. Então, eles postam um projeto editorial de começar a financiar a publicação de livros sobre a África que divulguem antigas descrições portuguesas, principalmente de missionários portugueses, jesuítas e dominicanos, para justificar o domínio de Portugal sobre essa região da África, que eu esqueci de falar, vinha sendo ameaçada tanto por, principalmente, holandeses, mas também franceses. Bom, então, o que chama atenção nesse mapa é que não só a presença do Maravi, uma ruptura já com aquela cartografia, os rios não mais se conectam totalmente, apesar de estarem próximos, eles podem ser usados para essa entrada, mas eles não se conectam mais num lago interior. Mas, da mesma maneira, continua um espaço pequeno de cem léguas entre o reino do Giaga Cassange, que está aqui, e a Butua, aqui grafada como a Butua, e que seria exatamente esse espaço que está faltando para os portugueses penetrar. Então, é esse espaço pequeno aqui de cem léguas. E uma das grandes novidades que esse mapa já insinua, e que nós depois vamos ver, é a descoberta da foz do Cunene, porque, ao contrário da maior parte dos rios, que os portugueses começam primeiro conhecendo a foz e depois a nascente, o Cunene era o contrário, eles conheceram primeiro essa parte aqui junto de Benguela, mas eles não sabiam a foz e eles acreditavam que o rio corria, primeiro corria para o oeste, mas que ele depois virava para o leste. E o Danville mostra ao contrário, que a foz do Cunene estava na própria costa oeste. Esse aqui era para eu ter apagado essa imagem. E a outra carta que é a carta da Etiópia Oriental, que é só da parte do Oriente, mas que a gente vai ver que os elementos principais da cartografia... Ah, eu esqueci de mostrar só uma coisa aqui, falar uma coisa aqui, mas o que a gente vê é que começa a aparecer aqui nesse mapa, eu vou voltar aqui nele inteiro, um certo branqueamento do mapa, um certo desaparecimento das informações geográficas. Não mais a África está dividida naquelas regiões clássicas, como também um branco começa a aparecer no mapa. Você pode dizer que isso faz... Uma das razões é o tamanho diminuto do mapa, mas só isso não explica esse apagamento. Essa é uma estratégia mesmo do Danville, que ele começa a elaborar, de que a gente deve apagar as informações que não se tem certeza. E isso começa a apagar, principalmente, uma tradição que vem da antiguidade, de representação dos povos nativos da África, que eu vou voltar a isso já já. bom, então, voltando aqui para o mapa da Etiópia, o que a gente percebe aqui é que, de novo, você vê aqui nesse mapa de Angola de 1725, vamos lembrar, o Kwanza está aqui e o Zambezi está aqui, e quando a gente olha o mapa de 1727, aliás, é o Kunene aqui, o Kwanza está aqui e o Kunene está aqui. Então, ainda prevalece essa ideia, os rios não se conectam, mas eles são, e o Kunene está aqui em cima, eles são a porta de entrada para o sertão interior e falta pouco para os portugueses alcançarem. Então, mais ou menos, isso aí é uma representação esquemática dessa geografia que está representada nesses mapas. Bom, vamos, então, para 1732. 1732, o Danville faz um mapa de Angola, Matamba e Benguela, um mapa do Reino do Congo e um mapa que ele chama da Etiópia Ocidental, na qual ele está mostrando exatamente as duas grandes colônias portuguesas. A Moçambique, aqui na costa oeste, com o Zambezi penetrando aqui, o chamado rios de Kuama, e Angola e o Congo, aqui na costa oeste. e ele põe esses textos aqui. Ele diz aqui que não se tem nenhum conhecimento, agora ele muda, ele diz que não se tem nenhum conhecimento dessa parte anterior, interior. Eu já estou caminhando para o fim. E a gente vê, então, que os limites, ele apresenta a foz do Kunene, agora claramente desenhada. ele fala aqui, se acredita que esse rio e sua embocadura está aqui no mar, no próprio Oceano Atlântico, e ele aumenta essa distância aqui para 150 léguas. Lembra que ele estava falando em 100 léguas, agora ele está falando de 150 léguas e de território desconhecido. Não é mais a Butua conectando com o reino do Jiaga Kassan. E, para justificar essa mudança, ele insere esses dois, esses textos aqui, no qual ele diz o seguinte, que esse território interior parecerá maior, não por um maior, não apenas por um maior distanciamento, porque nós não exageramos de modo algum que esse interior é mais vasto. Então, ele vai dizer, não é exagero, realmente esse território é maior do que eu pensava. E aqui à direita ele vai justificar dizendo que os Jagas são um povo itinerante, apesar de que eles são conhecidos na parte ocidental como Jagas, eles são oriundos de povos do leste, a soma de zimbos e mumbos, e eles são muito cruéis e eles ocupam grande parte dessa África interior, mas é um território totalmente desconhecido. Por que Dom Ville muda essa configuração aí? Por que ele afasta as costas? porque Dom Luís dá pra ele um texto vindo da biblioteca de um nobre português, o Conde da Ericeira, que era um dos amigos do Dom Luís, de uma missão dominicana do século anterior, que é uma missão dos padres caputinhos, principalmente capitaneada por esse, por um padre italiano chamado Cavazzi, e Dom Luís, então, a missão evangélica do Cavazzi lá na região de Angola, e o Dom Luís, no seu, na sua, na sua missão editorial, ele vai patrocinar, nesse momento, a publicação dessa, de parte, a parte geográfica desse manuscrito, novamente pelo Labar, nessa relação histórica da Etiópia Ocidental, em 1732, e aqueles mapas do Danville serão produzidos exatamente para ilustrar essa publicação, que, como eu disse, faz parte dessa ideia do Dom Luís de comprovar junto à comunidade internacional que essas regiões pertenciam de direito aos portugueses. Então, a gente vê agora que esse espaço vazio é acrescido, e, finalmente, a gente chega ao grande mapa do Danville de 1749, e o que fica evidente é o apagamento generalizado das informações geográficas. o mapa vira um grande branco, um grande vazio, com exceção da parte árabe, com exceção do Níger, com exceção dessas colônias portuguesas, na costa leste e na costa oeste, o assentamento dos holandeses aqui perto do Cabo, e essa região da Etiópia, que é outro tema que depois a gente, outro dia eu posso falar no livro vai ter uma discussão só sobre essa parte aqui, também sobre o Níger, mas agora não. Então, a gente vê esse apagamento dessas informações geográficas, o mapa vira um grande banco, e o que aconteceu, então, com a organização interna dos africanos? Para Danville só é válido o conhecimento, o novo conhecimento geográfico, que é o primado do ver, que pode ser certificado por esses intelectuais europeus, o conhecimento que veio ou através dos árabes, ou através das colônias portuguesas e holandesas, ou dos missionários, ou funcionários europeus. Então, o que acontece? Para isso, a gente vai lá no Joseph Conrad, essa epígrafe para mim é perfeita, a partir de meados do século XVIII, o negócio de criar mapas foi se tornando uma ocupação comprometida com a verdade, essa ideia racional e luminista da verdade, que registrava o conhecimento duramente conquistado, mas também sob o espírito científico, a ignorância geográfica de seu tempo. Então, vou voltar aqui, o branco está mostrando exatamente o que se ignora, o que não se conhece, e que, apesar de ter uma tradição que informa essa região, ela vai ser descartada porque esse conhecimento não foi validado à luz dessa nova empiria que, como eu mostrei lá no começo, vem daquela pretensão dos acadêmicos da Academia de Ciência de submeter o conhecimento do mundo ao estudo do local, à observação local e à geometrização e matematização desse espaço através dos instrumentos científicos, agora que vão ser a forma como vai se fazer os mapas. E foi a África, continente de quem os romanos costumavam dizer que alguma coisa nova estava sempre chegando, a que se livrou do obscuro e das maravilhas imaginadas na Idade das Trevas, as quais foram substituídas por empolgantes espaços de papel em branco, regiões desconhecidas. Minha imaginação me permitia fantasiar os homens valorosos, aventureiros e devotados que, mordiscando pelas extremidades, atacando de norte a sul e de leste a oeste, conquistaram um pouco de verdade aqui e um pouco de verdade ali e, por vezes, seus corações repletos pelo mistério foram persistentes em desvelar a realidade. O coração da África era branco e grande. ou seja, o branco não só mostrava o limite do conhecimento, mas desvelava uma nova forma de produzir conhecimento. Não teria estatuto de verdade aquilo que não foi observado em loco pelos europeus. Bom, o que a gente observa, então, é que o mapa da África do Danville foi intensamente copiado, intensamente copiado no século a partir de então, até meados do século XIX, por todos os cartógrafos europeus. Então, não só os mapas propriamente do Danville, mas os mapas de matriz que eu chamo de matriz danviliana, circularam pela Europa e prepararam o europeu para a ideia de que a África era um grande vazio. A África podia ser conquistada, ela podia ser retalhada pelos europeus porque ela não pertencia a ninguém, nem aos próprios nativos. É o que a gente chama do resnulli, que foi a ideia básica que foi utilizada no tratado quando os alemães partilharam, quando os europeus partilharam a África no tratado de Berlim. Os portugueses levaram o chamado famoso mapa cor-de-rosa, que era exatamente a expressão geográfica do projeto do Dom Luís da Cunha, dessa união das duas colônias, mas o que acontece no tratado de Berlim é o retalhamento da África pelas potências europeias, Portugal vai ficar só com a sua Angola e Congo de um lado e Moçambique de outro. O interior da África, desse interior da África meridional vai ficar com os ingleses. Então, exatamente, o projeto do Danville, aí vamos lembrar, voltando ao começo, o que era a ideia do Dom Luís da Cunha? É que os mapas do Danville justificassem o projeto de conexão das duas colônias portuguesas. E foi assim que ele começou a sua cartografia, com esse objetivo de justificar essa pretensão portuguesa. O resultado final é que esse processo de desconstrução da própria organização interna africana resultou que o projeto do Dom Luís da Cunha virou um tesouro perdido. e Portugal perdeu essa possibilidade de ter o controle sobre essa região. Então, assim, eu termino. Obrigada. Vamos para as perguntas, então. Júnia, eu quero agradecer enormemente pela conferência esplêndida e maravilhosa que nos coloca diante de várias questões, vários problemas, não é? E temas que são umbilicalmente ligados a esta cátedra, não é? Que ela tem por objeto as luzes, como você bem sabe, uma vez que você é membro desde a primeira hora desta cátedra. e aí o que se revela no seu trabalho extremamente minucioso, rigoroso, um trabalho de historiadora, historiadora de grande seriedade, o seu trabalho nos remete a algumas questões que dizem respeito à própria história das luzes. primeiramente o lugar da prosa de ficção, dos romances, não é? E você recuperou Daniel Defoe, não é? E com o Robinson Crusoe, o Robinson Crusoe, não é? E ainda com esse romance que a gente não conhece, eu nunca tinha ouvido falar dele, não é? e eu achei extremamente curioso, e curioso de pensar que esse romance serviu, foi a porta de entrada para que o Danville produzisse um mapa, quer dizer, e aí, Júnior, então veja bem, nós temos aí uma questão que se coloca neste universo, não é? um universo em que a razão avança, a empiria também avança, não é? Mas, ao mesmo tempo, não é? Nós temos uma estreiteza de laços entre o que? A ficção e a ciência, não é? Porque a ficção, ela serve de inspiração ou fonte para a produção científica, e você o mostra, não é? E, por outro lado, o romance é a expressão, exprime, narra, conta para um público mais amplo, descobertas e avanços da ciência, não é? Então, essa é uma primeira questão, não é? Uma outra que talvez você pudesse também, já que a gente pode engatar uma na outra, é que você mostra muito bem, não é? É que as luzes, a gente pode fazer uma leitura das luzes, não é? Sob a perspectiva de que elas alimentaram a defesa de uma série de direitos, está certo? Agora, ao mesmo tempo, nós podemos perceber, e você o mostra muito claramente, as luzes a serviço de projetos de domínio, projetos de poder muito claros, muito evidentes, não é? e você mostra que de um projeto que malogrou, nasceu um outro, não é? Que levou aí à fragmentação da África, não é? E você, como especialista nas luzes, eu queria que também você discorresse um pouco sobre esse assunto. Eu sei que essas perguntas são perguntas difíceis, mas eu acho que a sua conferência ela suscita essas indagações, Júnior, porque neste momento em que a gente se encontra, não é? A questão da ciência, do lugar da ciência, não é? Tudo isso, essas questões são questões que estão sendo muito atuais, muito debatidas, não é? E se de um lado a gente vê um negacionismo que refuta a ciência, por outro lado, numa outra ponta, a gente pode perceber que às vezes há péssimos usos da ciência, não é? A ciência a serviço de múltiplas exclusões. Então, por isso que eu falo que também o seu trabalho se reveste de uma atualidade enorme, não é? E, por fim, eu fiquei encantado com essa ideia de vazio, vazio como um espaço a ser preenchido pelos dominadores, não é? E a maneira como você engata o Danville ao famoso mapa cor-de-rosa, não é? E que é muito interessante isso, Júnior. Então, eu lhe agradeço, por enquanto, nós estamos com essas perguntas aqui, daqui a pouco teremos mais. Muito obrigado. Tá bom, obrigada, Vila Alta, você resumiu, colocou muito bem as questões, eu acho, principais que eu coloco. Bom, uma das questões que eu tento colocar também, já no mapa que inventou o Brasil, é que a cartografia não é neutra, essa cartografia do iluminismo, ela se pretende neutra, então, ela se pretende se assentar nessa empiria, nessa pura medida do território, não existe mapa neutro, na verdade, esses mapas, eles estão carregados aí de uma geopolítica, eles estão procurando justificar domínios territoriais, então, no caso do século XVIII, é o século dos tratados, é a América, as fronteiras da América estão sendo definidas nesse momento, é o momento que os europeus estão entrando para o interior da África, para o interior da Ásia, então, é o momento mesmo da gênese do que depois, no século XIX, vai se constituir como imperialismo, essa disputa mesmo, Portugal já não tem mais, Portugal e Espanha já estão perdendo mesmo os monopólios que eles tiveram no período anterior, então, nenhum mapa é neutro, a ciência não é neutra, isso não significa que a gente também vai descartar a ciência, isso não tem de forma alguma essa pretensão, e eu acho que esse é um dos problemas que nós estamos vivendo hoje, esse ataque à ciência, e esse discurso do Twitter, essa coisa de que agora, sei lá, eu não tenho Twitter até por questão de uma posição política, nenhuma ideia, eu acho, que pode ser resumida em 12 palavras, sei lá quantas palavras que é, então, é lógico que a ciência tem um estatuto diferenciado, mas a ciência não é neutra, não existe ciência neutra, então, isso é importante, isso não se aplica só aos mapas, não existe ciência neutra, até na escolha dos objetos, na escolha do que a ciência está investigando, são escolhas políticas que estão influenciando aí, porque, até no caso da medicina, determinadas doenças são negligenciadas, porque não há interesse em patrocinar determinados estudos, e essa relação com a ficção é muito interessante, isso para mim foi uma descoberta que eu fui indo por acaso quando eu cheguei nesse livro do Capitão Singleton, eu quase caí dura e fica muito claro aí a mudez do Dom Luís da Cunha, de não referenciar nem ele, nem o Danville, nem o Capitão Singleton, nem o do Rui, porque era um navegante, um marinheiro, não era um navegante, era um marinheiro sobre o qual pairava dúvidas se a história que ele estava contando era verdadeira ou não, mas revela exatamente essa característica mesclada dos romances de aventura, desse gênero literário, que, para se fazer exatamente consumido pelo leitor, ele tem que ter um certo grau de veracidade e a veracidade, principalmente, é a do relato geográfico, então, no caso do relato geográfico, ele é muito, muito digno, o livro do Rui, o Capitão Singleton, já foi estudado desse ponto de vista e só tem um equívoco geográfico de um deserto que é mencionado numa determinada, próximo do Maraví, o resto, toda a geografia descrita é uma geografia que revela que o Défoe, vamos lembrar, o Défoe tem uma estada em Portugal, para a África, ele falava português, ele sabia ler português, ele utiliza vários marinheiros, vários cronistas portugueses, e para a África, não é o do Rui, o do Rui, ele usa para Madagascar, mas para a África, ele está usando, claramente, os missionários portugueses, para a África, a geografia da África são os missionários portugueses. E a outra questão que você colocou é essa questão mesmo dos direitos, e é interessante perceber como que o projeto, ele nasce com um objetivo e ele acaba justificando outro objetivo, o inverso da ideia original, que estava na ideia, quer dizer, essa busca dessa verdade geográfica que o Danville está atrás dela, ele também não pretendia isso, ele não pretendia, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia que lá na frente vinha o imperialismo, mas ele naturalizou essa África para o europeu, uma África vazia. Se vocês olharem, eu tenho feito isso muito, eu chego nos lugares, vou num museu, tem um atlas, tem um globo, aí eu olho se ele é pré-Danville ou pós-Danville, porque é claramente Danville o divisor de água, você consegue ver com clareza se o atlas, se o mapa da África, de qualquer autor europeu, se ele foi produzido antes de Danville ou depois de Danville, porque a África é representada depois de Danville por todo mundo dessa forma. e eu acho que o interessante que eu trago é exatamente porque a gente está acostumado, nós enquanto historiadores, a gente está muito acostumado a trabalhar nas nossas aulas os condicionantes econômicos, os condicionantes sociopolíticos de um evento, mas a gente esquece também que existe um condicionante visual. Então, eu acho que essa é uma grande novidade também. não era só a questão da penetração dos interesses econômicos, políticos dos europeus na Europa, mas eles estavam habituados a pensar a África como um vazio. E é super interessante porque a gente fala muito dos portugueses que criaram o utipocidete, quer dizer, a ideia da posse do território pela ocupação e o Tratado de Berlim cria o Res Nulli, que é a ideia da posse pela ausência. Não tem ninguém lá, então pode ser dos europeus. E é essa conformação geográfica que permite criar essa ideia do Res Nulli, de que existem territórios que não pertencem a ninguém. Então, os europeus podem reivindicar. Muito obrigado. Nós temos várias outras questões aqui. O JF Meira pergunta para você. esse lago Maraví não seria o lago Malaví? Não. Eles falam o Maraví. Hoje em dia é o Niasa. Hoje em dia é conhecido como o lago Niasa. Ele tem essa conformação cumprida, diferentemente dessa conformação que veio da antiguidade, que na antiguidade era um lago redondo que era chamado de Zakafe. Hoje a gente sabe que, na verdade, é o lago Vitória. Mas o que vem da tradição... E aí o que acontece? Quando o Danville descobre o Maraví, ele elimina o lago redondo, que na verdade existia também e que era o lago Vitória de onde nasce o Nilo. Mas... Então, hoje a gente sabe que tem o lago Vitória, que nasce o Nilo, e tem o Maraví, Niasa, mas que nenhum desses rios, nem Cunene, nem Kwanza, nem Zambezi, nenhum desses rios nascem do Maraví. Mas ele realmente existe e, nesse momento, é chamado de Maraví. Quem dá esse nome, quer dizer, quem transmite para os europeus esse nome são os missionários dominicanos e jesuítas, principalmente o João dos Santos, que vai para a região da Etiópia e que, para atingir lá, passam por esse lago. E depois, hoje em dia, ele é conhecido como Niasa. Muito obrigado. Tem outra questão aqui da Carmen Rodrigues. Esse apagamento da África feito por Danville foi levado a cabo porque ele não reconhecia as organizações internas africanas? É. Primeiro, o seguinte, Danville, ele, num primeiro momento, principalmente aquele texto, o mapa de 1725, tem muita informação não só vinda dos povos nativos, através dos missionários das fontes europeias. Então, ele fala assim, por exemplo, os negros que vêm, eu estou inventando aqui porque eu não vou lembrar de cabeça exatamente, mas é tipo isso, os negros zimbos que comerciam entre Angola e Moçambique, contam que no interior, parará, parará. Então, a gente vê aqui isso tudo em textos, informações textuais gravadas no mapa, colocadas lá no mapa e também reproduzidas na memória. Então, a gente vê que, num primeiro momento, essa informação geográfica conseguida através dos nativos ainda tem um certo estatuto de verdade. A partir de um determinado momento, não, a partir de um determinado momento, só tem estatuto de verdade e aquilo que eu falei, é um momento em que... a gente tem dois tipos de geografia, que foi o que eu falei no começo da minha fala, duas formas de construção do conhecimento geográfico. Um são os chamados compiladores, que é o Danvillier, que a gente chama ele de geógrafo de gabinete. Ele nunca saiu do gabinete dele, a geografia dele é toda através de informações que ele vai recolhendo. A coleção de mapas dele, que ao fim da vida ele vendeu para o rei da França e foi o início, a base do que é hoje a coleção de mapas da Biblioteca Nacional da França, era constituída de 11 mil mapas. Isso sem contar a parte textual que ele usava também. Então, ele vai recolhendo essas informações, então são esses compiladores que usam, lógico, informações que vêm diretamente do território, de gente que mediu mapas que, por exemplo, igual aquele mapa que eu mostrei lá do sul do Brasil, que é um engenheiro militar português, José da Silva Paz, que vai ser o primeiro a configurar de uma forma mais exata a Lagoa Mirim. Então, ele usa essas informações locais do território, mas ele, como eu falei, é um cabra-cabeça que ele tem que juntar e, às vezes, ele juntando duas informações objetivas, elas não se combinam, não encaixam no quebra-cabeça e ele acaba descartando uma informação objetiva por uma não objetiva para a coisa fazer sentido geograficamente. Eu tenho um artigo, junto com o professor da USP, na Revista Brasileira de História, sobre a folha do norte aqui desse mapa, a folha da Amazônia, no qual a gente mostra exatamente que ele descartou informações que estavam mais certas empiricamente, porque a informação não encaixava no resto da representação geográfica dele. Então, ele tem que fazer escolhas, ele vai montando esse quebra-cabeça. E, de outro lado, a gente tem essa tendência lá que está se reforçando na Academia de Ciências, que é a questão iluminista, que tudo só é verdade aquilo que é conhecido empiricamente. E Danville, ele é o homem do meio do caminho, porque ele é um compilador pela técnica renascentista, que é muito da especulação, mas ele tem que cada vez mais usar esses conhecimentos que vêm validados por esses critérios racionais, objetivos, que é a da medição direta do território, principalmente a triangulação do território, a geometria. E esses dois métodos, eles estão se combinando, mas eles também se chocam. E nessa combinação de choque, a primeira coisa que eles vão descartar é o conhecimento nativo. Aquilo que é produzido pelos nativos não tem validade científica. Então, o Carme, você tem razão. Ele vai descartar porque o que é do nativo não está só pelo crivo da ciência. E isso vai sendo... E aí, no final, o que sobra no mapa? Só sobra aquilo que os europeus viram. que são exatamente os poucos, como se fossem manchas no território, que os europeus realmente conquistaram. Realmente penetraram, realmente viram, mediram, reproduziram, e o resto é apagado. Bom, nós temos uma outra questão da Irene Vida Gala. Ela pede que se fosse possível fazer alguma comparação entre os projetos europeus a partir da catografia da época. Porque, ao final, o projeto português baseado em Danville não logrou êxito em Berlim. haveria outras propostas cartográficas vencedoras ou foram outros elementos de convencimento e poder? Tá. Bom, a cartografia tem um papel importante aí, mas a questão principal é que Portugal não manda mais nada. A proposta portuguesa, ela, num primeiro momento, ela é abraçada pela Alemanha. A Alemanha aceita a proposta do mapa cor-de-rosa, mas a grande potência aí agora é a Inglaterra. E não é à toa que quem fica com esses territórios é a Inglaterra, que nem tinha nada nessa região, nem tinha penetrado nessa região. Então, o que vale aí agora não é mais quem está lá, é quem tem poder para reivindicar esses territórios. E aí, nem é a Holanda que tem, que está, domina ali uma parte ali junto do Cabo da Boa Esperança, nem é Portugal, nem é Espanha, nem os franceses que também se estabeleceram por ali. Quem fica, contudo, são os ingleses. E aí é uma questão de poder mesmo, né? A nação imperialista é o poder que a Inglaterra tem nesse momento. E Portugal não tem mais poder de barganha, como tinha tido ainda no século XVIII e não consegue convencer, apesar do apoio inicial da Alemanha, da pretensão portuguesa, o que impera aí é a Inglaterra, o poder e o desejo da Inglaterra. Todas essas nações imperialistas estão aí com seus projetos imperialistas, né? No início do século XIX elas começaram também a mandar missionários, protestantes, católicos para a África e estabelecer missões, a região do Daomé também, que era um reino independente no século XVIII e quem tinha maior influência ali ainda era Portugal, que fazia um comércio enorme. O que acontece no começo do XIX? Ingleses, franceses, começam os viajantes, né? Aquilo que o Conrad chamou a atenção, os intrépidos viajantes, então a gente vai lembrar Richard Burton, todos esses viajantes, né? Que estão penetrando esse território, né? E que vão começar não só a desvelar a geografia desse território, mas também levar para dentro da África os interesses econômicos e políticos dessas nações portuguesas. E Portugal agora, né? É um pequeno país europeu periférico, né? Não é mais a nação dos descobrimentos e não tem como, ela não tem poder, não tem força nessa orquestra diplomática e mundial para impor o seu projeto. Ok. Nós temos aqui mais outras perguntas. A Gabriela Bertu, ela pergunta o seguinte, as experiências dos portugueses na América de interiorização dos sertões através dos rios, como na Amazônia, alimentava as expectativas de fazer algo semelhante no continente africano? Alimentava. Alimentava, sim, mas eles encontraram grandes dificuldades. O Zambezi é um é um exemplo, né? Os rios de Kuama, que eles pensavam que ia ser uma grande penetração para o interior, né? E logo depois, né? Não sei se vocês lembram lá no mapa, ele, o o Zambezi sai do oceano, quer dizer, sai não, né? Ele deságua no oceano Índico, mas assim, o navegador, né? O navegador entra pela foz, né? E o Zambezi vai nessa direção para o oeste e depois ele inflexiona para o sul. Exatamente ali tem umas cachoeiras, né? Os rápidos de... eu esqueci o nome desses rápidos, cabora, nossa, mas eu esqueci o nome agora aqui, que interrompia a navegação, né? A mesma coisa eles encontraram nos rios também da costa oeste, né? Uma navegação muito difícil, né? Com muitas corredeiras, e aí, essa ideia que veio lá da antiguidade, né? E a gente, olha que perceba que essa ideia que vem da antiguidade, de que esses rios todos se encontravam e que seriam as passagens naturais, eles vão ser... é o contrário, é da África que transporta para a América do Sul e também para a América do Norte. Vamos lembrar que na América do Norte eles também partiram da mesma ideia, né? de que haveria um grande lago interior, né? Que depois o lago lá, os grandes lagos americanos, né? Mas que ficam mais para a costa leste mesmo do que para a costa oeste dos Estados Unidos, né? Mas, então, essa ideia que está no Ptolomeu, quem coloca essa ideia mais claramente é o Ptolomeu, né? Então, esse é um mito que é transportado da África para as Américas, e nas Américas dá mais certo do que na África. Nós temos aqui duas questões do Pedro Domingues. Uma, que de alguma maneira você já tocou um pouco nela. Ele pergunta o que conferia a veracidade aos relatos e cartas que serviam de fontes para as inscrições geográficas? Quais critérios validavam o uso dessas fontes? E a outra pergunta mais específica é se o Danville atualizou esse trabalho ou foi a edição definitiva de sua carta da África? Eu vou começar pela última. A África não atualizou, diferentemente da América. A América, ele, a carta da América, que é essa que está atrás de mim aqui, ela tem várias edições e ela, apesar, e essa é uma das dificuldades desse mapa aqui, é que ele sempre aparece com a data de 1748, que é a data da primeira edição, mas ele tem várias variações. eu, por exemplo, quando comprei esse mapa aqui na internet, comprei achando que estava comprando a edição de 1748 e quando chegou aqui eu vi que não era, porque eu já conheço essa geografia e já sei a diferença entre as edições, e essa edição era de 1769. A carta da África, não. E uma das razões é porque, diferentemente da América, a África pouco vai ser penetrada durante a vida do Danville. Então, a gente não tem uma conquista da África aí nos... Ele faz esse mapa em 49, ele morre em 80, nesses 40 anos aí, a gente não tem grandes... Não tem uma penetração sistemática dos europeus no continente africano, essa penetração começa no século seguinte, por isso que esse mapa vai ter uma validade muito mais longeva e essa representação vai ser muito mais longeva do que podia se esperar. Bom, e o critério de validade? O critério de validade é, bom, em primeiro lugar, o visto vale mais do que o ouvido, mas nem sempre. Nem sempre. no caso, por exemplo, do Rio Amazonas lá, em determinados pontos, Danville descarta medições que tinham sido tomadas pelo Lacondamine porque o Rio não fazia sentido quando ele tentava juntar uma medição do Lacondamine com outras fontes que ele tinha. E, às vezes, também a medição dá errado. tem locais no Rio que ele opta pela medição do Danville, desculpe, do Lacondamine e a medição estava errada. E o mapa do Fritz, que não tinha nenhuma medição de longitude, era melhor nesse ponto do que a medição do... Então, a gente tem que lembrar também que, nesse momento aí, esses instrumentos que são chamados instrumentos matemáticos, que são utilizados para fazer essa medição da longitude, a latitude não, a latitude já está resolvida desde o século XV. Mas a longitude é um grande problema. É o grande desafio, um dos grandes desafios científicos do século XVIII é como medir a longitude. Então, esses instrumentos matemáticos ainda são muito imprecisos. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui. Eu falei para vocês no começo que um dos grandes enigmas do século XVIII, que a primeira metade do século XVIII vai enfrentar, é se a Terra era uma esfera perfeita ou era achatada nos polos. A gente chama que tem, lógico, uma simplificação, mas a gente costuma, de forma simplificada, dizer que a escola francesa, que descende do Descartes, defendia a ideia de uma terra perfeitamente esférica. E a escola inglesa, que descendia do Newton, newtoniana, defendia a terra achatada nos polos por conta do efeito da gravidade. Mas essa teoria newtoniana começa a se propagar e dentro da academia francesa, vários passam a adotar essa, passam a defender isso e a academia tenta resolver essa questão só com a especulação, não consegue, e resolve fazer duas expedições, uma para os polos e uma para a quito. Principalmente por quê? Porque, lembra que eu falei que os Cassines vinham medindo o meridiano de Paris para fazer o novo mapa da França? As medidas que os Cassines estavam fazendo com instrumentos matemáticos mais modernos. Eles chegaram à conclusão que a terra não era nem perfeitamente redonda, nem achatada nos polos, ela era abaulada nos polos, ao contrário, ela era estendida nos polos, porque eles foram medindo o meridiano e aí projetaram o que eles já tinham medido para o tamanho da terra e dava uma terra abaulada. Então, você vê que mesmo a medida, a observação, não gerava um conhecimento tão exato assim. E é um sistema extremamente complexo do que vai ser validado e o que não vai ser. De uma certa forma, você tem que um pouco confiar no geógrafo, nas escolhas do geógrafo e confiar nas fontes que ele elege. E aí, então, ele vai explicar por que ele escolheu isso, ele mente também. Às vezes, ele sabe que ele tem uma informação que é duvidosa, mas ele acha que está certa. Ele põe lá e não conta para o seu leitor. Então, as memórias mentem, essas memórias que eles escrevem. no caso do Rio Amazonas, é clarissimamente, ele fala que o Rio Amazonas que ele está representando é a representação do Lacondamini. Só que, em determinados pontos, ele vê que o Lacondamini era o homem que foi medir, foi para Quito, amando da Academia de Ciências, para medir o Equador, para resolver essa questão no formato da Terra. Então, ele volta com um grande savan, as conferências que ele faz na Academia Real de Ciências de Paris são vistas por todo mundo, inclusive por Dom Luiz da Cunha, pelos filhos do Conde de Assumar, que estudavam em Paris, hospedados na casa do Dom Luiz da Cunha, foram todos para a Academia de Ciências para ver essas apresentações dele sobre o Rio Amazonas. e o Danville coloca no mapa, está na cartela do mapa, que todas as informações do Rio Amazonas vieram do Danville. E aí a gente vê que em determinados locais ele abandonou as informações do Lacondamini porque elas estavam erradas e usou a do Fritz, mas ele não fala isso, porque o Fritz era considerado pouco científico as observações dele. Então, a gente tem que ler também essas, para isso, esses mapas, essas, o que a gente chama de georreferenciar um mapa histórico, que não é uma tarefa que pode se esgotar em si mesmo, isso não é a história da cartografia, isso é um instrumento que o historiador da cartografia pode usar para fazer o estudo. Então, a gente chegou a essa conclusão de que ele mente na memória e na cartela, porque na hora que a gente georreferenciou o mapa, a gente viu que ele usou o Fritz e não o Lacondamini. Então, é um processo muito complexo e é por isso que no final o próprio Danville fala que ele, apesar de ele ter tido alunos, de ele ter tido equipe que trabalhou com ele, ele fala eu não deixei sucessor, porque é um método muito pessoal, que está caindo em desuso, está caindo em desuso porque ele é muito subjetivo. Bom, Júlia, como não há mais perguntas, eu, então, eu lhe agradeço enormemente por essa conferência maravilhosa, por toda a discussão que nós fizemos. Ah, tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui do professor Davidson Berlin Lopes, dando parabéns, ele disse o seguinte, Danville viveu até 1782, a conferência de Berlim acontece 100 anos depois, em 1884, alguma outra contribuição catográfica relevante nessa construção que levou a repartição da África? Não. Não tem. Relevante não, lógico, tem outras contribuições, mas relevante não. Essa estrutura cartográfica do Danville é a que vai permanecer. Algum cartógrafo, principalmente depois, por exemplo, da ida da ida do Napoleão para o Egito, então modifica alguma coisa ali no Egito, mas pontuais, são adições pontuais. Como o interior da África continua, em grande parte, desconhecido, continua essa representação do grande vazio, esse grande vazio que chega lá em Berlim, e que justifica exatamente sentar e não prestar a menor atenção para a organização interna dos povos africanos, mesmo dos árabes, onde eles conheciam a parte árabe, que eles conheciam melhor, nem a parte árabe foi respeitada, ainda mais da África Negra, onde eles pouco conheciam o que eram esses territórios. Bom, eu, de novo, e peço desculpas aqui, eu reitero os agradecimentos para essa conferência maravilhosa, por esse debate também maravilhoso, e deixo a você, Júnia, aí um momento para você fazer as suas últimas considerações, mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu, como disse, agradeço enormemente o Vila Alta, que participo da Cátedra, do momento da fundação, foi uma das, que apoiou, como pesquisadora, a fundação da Cátedra, que eu acho que é uma, espero que essas conferências, que foi o que eu falei com você no telefone, quando a gente conversou anteontem, que essa pandemia, por um lado, nos obrigou a usar essas plataformas virtuais, que a gente vinha usando aqui e ali, e que acho que agora a gente se deu conta da amplitude que essas plataformas trazem para o nosso trabalho, certamente a gente vai voltar para as coisas presenciais, mas sem, mas ao mesmo tempo veiculando-as em plataformas virtuais, porque você pode assistir em outro momento, você pode assistir de qualquer lugar, então eu acho que essa, e a Cátedra, eu espero que ela tenha a maior visibilidade, a partir daí, que a gente consiga mais recursos, recursos estáveis para que a Cátedra possa funcionar a contento, no momento em que a ciência no Brasil está passando por essa catástrofe, e então, assim, eu acho que eu agradeço demais o convite, fiquei muito honrada com o convite, ia ser presencial, inicialmente, por conta da pandemia, mas o que eu falei, eu acho que acabou se revelando até é uma coisa legal, uma faca de dois legumes, não uma faca de dois gumes, e é uma pena, a única coisa é que a gente não vê a carinha das pessoas, então, assim, mas imagino, depois você vai me contar quantas pessoas estavam aí conectadas, eu vi alguns nomes que você falaram, você falou, algumas pessoas que eu conheço, a Carmen, minha aluna, o João Francisco, lá de Diamantina, e estão algumas pessoas que eu sei que estão aí, eu agradeço a todos, os que viram ao vivo e os que vão ver depois, e um convite aí ao livro, prometo que vou tentar ser mais eficiente para ver se eu termino rápido esse livro, o livro está prontinho, falta uma última, estou fazendo mesmo a última revisão, mas toda semana chega um parecer novo, um capítulo que eu estou devendo, mas agora eu vou, estou terminando uma última coisa, voltar ao livro para acabar esse livro, para ele ser lançado, porque eu acho que eu já tenho falado dele aqui e ali, já publiquei algumas coisas, já está mais do que na hora do livro realmente vir à luz, nascer, completar esse ciclo, então eu só tenho a agradecer a todos, espero que tenham gostado e essa perspectiva nova não só na história da cartografia, mas também na questão do iluminismo e principalmente essa relação entre o iluminismo e o imperialismo. Obrigada. Júlia, mais uma vez, muito obrigado e aqui eu antecipo o convite para o próximo ciclo de conferência em que você pode falar sobre as outras partes do seu livro, aí certamente no ano que vem já editado. Então, muitíssimo obrigado a você, muitíssimo obrigado ao público que nos assiste agora, sincronicamente, e ao público que também nos assistirá depois. Então, boa tarde a todos, muito obrigado.